Em clima de festa assim, viu a Carplace? Por quê? Porque tá lançando, gente, linha 99 Kia, já tem tudo aqui em pleno agosto? Em pleno agosto, você vê um fato inédito no hall de carros importados, tá? A Carplace tá lançando a linha 99 da Kia. A Carplace engatou uma primeira e saiu, hein? Exatamente. É, com todos os carros... Saiu na prima. É, com todo o lançamento aí pra você, olha. Exatamente, e além desse lançamento, ele tá comemorando também o primeiro lugar da Kia Motos do Brasil no ranking da Beiva, no segmento de Vans. Ó, que legal, hein? Fantástico. É tudo festa aí. É, a Carplace sim. Motivo não falta pra comemorar. Tem, por exemplo, ó, o Sportage aqui, que tá super bonito. Olha que design arrojado, hein? Exatamente, é um 4x4, completíssimo. O preço dele também é super. Então deixa a Silvana falar o preço. Vamos lá, Silvana. Sportage, 28.990 dólares. Bacana, vem buscar o Sportage. Aliás, as mulheres adoram o Sportage, né? Você trabalha aqui, né, Silvana? Trabalho. Vende aqui, vai vender pra você. Aqui, olha, gente, o Claros também, que tá muito bonito. Continua sendo o menor custo-benefício. O design tá super arrojado, tá? O preço dele tá imbatível. Então a Silvana vai falar pra gente. 24.990 dólares. Isso, aqui, ó, do ladinho. Tá mostrando ainda, porque tá tão bonito também. É importante que a Carplace é a primeira em Kia. Agora, pode vir aqui, viu, gente? Vem namorar o carro, vê, entra, né? Vem, vem conhecer a linha 99. Vem conhecer, vê como é que é por dentro e tudo, que a gente não tem tanto tempo. Mas aqui, chegando aqui, você vai ser bem atendido. Ali, ó, o Sepia também, que tá demais. Vamos falar rapidinho o preço dele. Também tá num design super arrojado. Ele tá saindo a partir de... Só 18.490 dólares. Ok. Vem pra cá, que tem uma besta aqui, que o pessoal gosta. Viu, um carro pra transportar, nota 10. E esse já é modelo 99 pra você aqui na Carplace. Esse vai sair quanto? A besta vai sair a quanto? 21.990 dólares. Em clima de festa, comemoração e carro não falta aqui, viu? Linha 99 completinha da Kia já pra você aqui na Carplace. Opa, é champanhe pra comemorar? É champanhe pra comemorar. Tem champanhe, tá vendo só? Avenida dos Bandeirantes, 2020-542-9000 é o telefone. E Avenida Rubem Berta, 1097, o telefone 558-321-40. Tá comemorar? Parabéns a primeira em dia e que a marca fora. Parabéns pra Carplace, então. Viva!